No próximo dia 30 de outubro, os eleitores que pertencem às zonas eleitorais das cidades que terão segundo turno das eleições municipais e que estiverem fora dos seus locais de votação, terão que justificar o voto. Aqui em Sorriso, já existem os locais definidos pela justiça eleitoral, que ficarão abertos durante todo o dia para receber aqueles que estiverem nesta situação. Para o município de Sorriso, em específico, vão estar ocorrendo a justificativa, vão ser criadas duas mesas justificativas. Uma no quartório da 43 e outra no quartório da 36, que fica lá no Recanto dos Pássaros. Não vai ter nenhuma escola aberta nesse dia não, né? Não, nenhuma escola. Como o contingente de eleitores que precisa justificar o segundo turno é bem menor em relação ao primeiro turno, nós pensamos, como forma de otimizar os trabalhos e não precisar usar a locação de terceiros, colocar essa estrutura toda na sede do cartório eleitoral. Alguns mesários que trabalharam no primeiro turno e os próprios profissionais de um dos cartórios estão convocados a atuar no próximo dia 30. Na verdade, tanto os mesários que foram convocados para o primeiro turno, no caso da 43, quanto o pessoal do próprio cartório, no caso da 36, vai ficar responsável pelo recolhimento dessas justificativas via urna eletrônica. Mas aí, esse pessoal que trabalhou, vocês já avisaram eles já? Exatamente, eles já estão cientes de que foram convocados. Quem precisar justificar em sorriso, usará urna eletrônica para realizar o procedimento. O chefe do cartório alerta ainda que, apesar do eleitor não ser obrigado a justificar o voto no dia da eleição, ele deve fazer para evitar dores de cabeça posteriormente. A gente prefere que o eleitor venha no dia fazer a sua justificativa, porque a justificativa que é dada para ele nos 60 dias depois da data do pleito, ela tem que ser feita por escrito e vai passar pelo crime do juiz eleitoral. E a pessoa tem que provar por que ele não conseguiu votar e nem justificar no dia do pleito. Então, como forma de fazer isso de uma maneira mais simplificada, a gente pede para que venha no dia do pleito.